Música 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 Mexe na bola o time do Inter Volpi Moisés preferiu jogar a bola curta Vem a bola do Prachedes na área, tem jogada ensaiada Tem bola por dentro, a bola vai embora no chute do Cuesta Cheio Arbitragem autoriza Moisés, pé esquerdo na bola Bola a bola, viajando, vem a toca de cabeça GOOOOOOOL Autorizado, 9 minutos, primeiro tempo pro Rombi Vem a bola do Dani, vem o desvio de cabeça, fica fácil Reinaldo, pra cima dele, a marcação do Caio Vidal Reinaldo, usou o pé direito na área, chegou pra cortar o Dourado Tem a sopra do Tietchan Internacional e Grêmio Caio Vidal jogou a copinha por outra equipe Vem descendo mais uma vez o Iri Alberto, tá na área, balançou, bateu 5, o Inter, 56 São Paulo tenta a tabelinha, Brenner trabalha com o Sara, bateu pro gol Ela já foi maior, 58% Olha o Iri, toca a bola por dentro pra Caio Vidal, bateu pro gol GOOOOOOOL 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 Do Inter Já distribui GOOOOOOOL 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 Se movimenta, recebe o Edenilson Boa bola pro Iri Alberto mais uma vez Fez a fita, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL na GOOOOOOOL K GOOOOOOOL